As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para a sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. Ele, um homem de muito pensar, e ela, uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. José era moreno de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro de olhos castanhos. Tivesse José vivido mais e ter se tornado indubitavelmente um crente firme na missão do seu filho mais velho. Maria alternava-se, ora acreditando, ora duvidando, sendo grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos e pela dos seus amigos e parentes. Mas sempre era fortalecida, na sua atitude final, pela memória da aparição de Gabriel e imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era hábil tecelã e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidaram para que os seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E quando Maria trouxe a José um copo de água durante a refeição do meio-dia, foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte um ao outro. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus, na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. Esse casamento concluiu um noivado normal que durou quase dois anos. Pouco depois, se mudaram para a casa em Nazaré, que havia sido construída por José com a ajuda de dois dos seus irmãos. A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava de modo encantador a paisagem do campo. Nessa casa, especialmente preparada, esses jovens pais, na expectativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, não sabiam que aquele evento memorável para todo o universo estava para acontecer enquanto eles estivessem fora de casa, em Belém, na Judéia. A parte maior da família de José converteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos entre os da gente de Maria acreditaram nele antes que ele deixasse este mundo. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado. Mas Maria e sua família, especialmente seu pai, ativeram-se à ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestantemente com as atividades dos macabeus ainda recentes naqueles tempos. José apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental ou helenística, mais liberal e aberta da lei e dos profetas.